A gente fala muito do cara saber o que ele está fazendo Quais são os colaterais E os danos que a gente conhece Que a testosterona pode causar Principalmente a longo prazo São alguns Uma dosagem suprafisiológica Grande Estamos falando do cara que O problema é Nunca é só testo Aí de novo tem esse Esse confundidor Tirando uma galera A gente sabe que a testosterona Ela vai aumentar Por exemplo sua produção de glóbulos vermelhos Você pode aumentar o seu hematócrito O volume de células vermelhas Do sangue, o seu sangue pode ficar mais viscoso E eventualmente você pode favorecer Eventos trombóticos Você vai inibir o seu eixo Hipotálamo, hipofisário, gonadal Ou seja, a sua produção natural Fica inibida Com isso você corta o estímulo Para o testículo Que é o estímulo trófico O estímulo de trofismo De ele manter a estrutura dele Ou seja Não tem testo pra caramba Ele fala Vou mandar metade dos meus funcionários Embora aqui E aí você pode ter Uma atrofia testicular Essa atrofia Ela eventualmente pode ser irreversível O testículo não produz só testo Ele produz espermatozoide também Então Essa atrofia pode ser irreversível Então eu posso ter problemas Por exemplo na fertilidade É muito comum a galera mais nova Falar Ah, mas eu não quero ter filho Eu falo Filho, você tem 18 anos Quem disse que com 30 Você não vai conhecer a mulher Da sua vida E você vai querer ter filho Né? Então A infertilidade é uma outra coisa A alteração do colesterol Não é Com a testosterona Ela não é talvez Tão problemática Porque ela aromatiza Então o estradiol Ajuda a regular O perfil lipídico Mas você pode ter Por exemplo Um aumento do LDL E uma redução do HDL Por exemplo Então essa dislipidemia Você pode favorecer Aterosclerose Né? Ficar com colesterol alto Durante muito tempo Você pode fazer isso Outra coisa é O coração De um fisiculturista Ele é um coração Igual se fosse de um obeso Ai, nossa Mas é de músculo O seu coração Ele não quer saber Para onde que ele está Bombeando sangue Foda-se Entendeu? Ele precisa bombear sangue Para uma estrutura gigante Então você tem Uma sobrecarga cardíaca Tem adaptações Do treinamento Que são fisiológicas Que é o aumento Da parede cardíaca Por exemplo Mas você tem alterações Que potencialmente Podem ser patológicas Aí no meio do caminho Por questão Por exemplo De aumentar Estradiol De você ter O próprio efeito Da testosterona Como um efeito Mais corticoide Vamos dizer assim Você pode aumentar A pressão arterial Pressão arterial Junto com a viscosidade Sanguínea Junto com a alteração cardíaca Aí você realmente Pode ter efeitos Mais problemáticos A fertilidade Talvez seja Um outro Fator aí Bastante importante No caminho Agora Com a questão A lesão renal É mais difícil Lesão hepática Também é mais difícil Só com o teste O pessoal fala bastante Próstata tem um grande Viés aí no meio do caminho Tem problemas de interpretação Dos estudos O que acontece com a próstata E a resposta da testosterona A próstata é como se fosse Esse copinho Então ela cabe água Ou seja Ela cabe testosterona Na hora que ela Enche de testosterona Quanto mais você vai aumentando Mais ela produz uma coisa Que chama PSA Que é o exame Que a gente dosa Se a sua testosterona É baixa Vamos supor um cara Que tem uma deficiência De testosterona E eu começo a dar testosterona Ele vai aumentar o PSA Só que não significa Que ele tem câncer Significa que ele está Atingindo o nível de PSA Dele normal E acontece o seguinte Como ela é um copinho Desse aqui Então a testa está baixa Eu vou enchendo Se eu continuar colocando Vai derramar Mas não vai encher mais Então ou seja A próstata responde Só até um determinado ponto Então ou seja Ela tem um efeito platô Então é por isso Que tem muitas vezes Um erro de interpretação Que isso aí foi mito De estudos De lá de 1900 e bolinha Que foi errado A interpretação De uns estudos Estudos de má qualidade E que dizia Que testosterona Causa câncer de próstata E a gente vê inclusive hoje O uso de testosterona Em pacientes Com câncer de próstata Caramba Que tem deficiência De testosterona Muitas vezes Um dos maiores medos Que eu tenho Assim é de ter Câncer de próstata É o que mais falam Homem Acima de 80 anos Se não tem Vai ter Caramba Ou hiperplasia Ou câncer de próstata Então assim É muito comum Você as vezes Não morre do câncer Mas morre com câncer Agora testo em si Cara Não causa câncer de próstata Isso é mais do que Batido já na literatura Que você Que usar testosterona Ou até RT Você usar isso Vai causar câncer de próstata Amém Você queria o exame Né bebezinho Você tava ansioso Pra adiantar o exame O dedossom Não Isso aí é do de boa Você deixa com o Braguinha Braguinha tá lá Fazendo exame hoje Isso é louco Tô me preparando Pra tomar uns Negocinho também Olha Mas eu não tô fazendo nada De próstata não Se liga rapaz TURs Perdi Proc O que Te câncer Eu sto Fim Eu